Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais uma receitinha no canal e qual é filha? Polenta com molho de sardinha! Vamos aos ingredientes. Para essa receita a gente vai estar usando 500 ml de água, uma xícara de fubá, a minha xícara é de 200 ml, uma lata de sardinha, meio sachê de molho, molho de tomate, uma cebola e dois dentes de alho picado, sal a gosto, duas colheres de sopa de óleo. Vamos lá! A panela, em fogo médio, vamos levar a água, o óleo e o sal. E o fubá, pessoal, a gente vai diluir em uma xícara e meia de água. A gente vai diluir ele separado, porque se a gente colocar o fubá diretamente aqui, ele pode empelotar. Ó pessoal, agora vamos diluir o fubá em uma xícara e meia de água, tá? Desse modo, a gente não corre o risco da nossa polenta empelotar. Vamos diluir bem e agora só acrescentar na água que a gente levou ao fogo. E agora vamos mexer até ela engrossar. Depois de engrossar, pessoal, a gente vai abaixar o fogo e vamos deixar cozinhar, tá? Só tampar a panela e deixar cozinhar por cinco minutinhos. Cozinha, pessoal, a gente vai preparar o molho. Vamos levar uma panela ao fogo com o próprio óleo da sardinha, pessoal. Eu não coloquei mais óleo, tá? Esse aqui é o óleo da sardinha. Vamos dourar a cebola e o alho. Caso você queira, você pode estar colocando outros ingredientes também, como pimentão, cheiro verde, fica ao seu gosto. Vamos colocar a sardinha. molho de tomate e sal. Você pode estar colocando outros temperos também, pessoal. Tem gente que gosta de usar a sassazão, aquele temperinho pronto, tá? E agora é só mexer e deixar cozinhar por uns dois minutinhos. A polenta ficou pronta, pessoal, colocamos numa travessa. Com o molho pronto, só colocar por cima. Hum, que cheirinho gostoso. Eu vou ajeitar aqui. Olha que maravilha, meus amores, como ficou nossa polenta com molho de sardinha. Hum, uma bemícia. Agora eu vou esperar esfriar um pouco, pessoal, porque ela tá ainda quente e já vou cortar um pedaço aqui pra mostrar pra vocês. Já vou cortar aqui um pedaço, pessoal, pra nós. Olha. Hum, que gostoso. Ó. Mostra aqui, filha. Nossa, e o cheirinho. Bom, né? E ficou assim, pessoal. Nossa polenta com sardinha. Super fácil de fazer essa receita. Façam na casa de vocês, que vocês vão gostar. Hum. Hum. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha, ative o sininho e ative o vídeo. Beijos! Beijos!